Bom dia, irmãs. Dando sequência ao nosso estudo da IBD, hoje nós estaremos estudando o livro de Agel, capítulo 1 e 2, que fala sobre a reconstruição da história do povo de Deus. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Vamos orar? Amado Deus, glorioso Pai, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Que nessa manhã nós possamos estar em ti, Senhor Deus, te pedindo perdão nos nossos pecados, mas sobretudo a tua presença. Vem falar conosco, Senhor Deus. Vem abrir a nossa mente, os nossos corações, para aprendermos mais de ti. Porque assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Como eu falei, o nosso estudo de hoje é sobre o livro de Agel. É um livro pequeno, capítulos somente 1 e 2, mas é riquíssimo. Embora Agel tenha sido escrito lá atrás, mais de dois mil anos, ele fala muito aos nossos corações. Porque ele fala sobre uma caminhada com Cristo. Vamos ver qual era o panorama histórico dessa época. As tropas de Nabucodonosor haviam invadido Jerusalém. E levado cativo mais ou menos 70 mil judeus para Babilônia. Mas eles também destruíram o templo de Jerusalém. Então, eles ficaram cativo até Ciro assumir o trono. Quando Ciro assume o trono da Babilônia, o que acontece? Ele faz um edito, possibilitando que os judeus que quisessem poderiam voltar para Jerusalém para reconstruir esse templo. Alguns não quiseram voltar, porque já tinham uma vida estabelecida na Babilônia. Eles tinham ficado ricos, por assim dizer, e não queriam voltar para Jerusalém. Mas existe um grupo de mais ou menos 50 mil judeus que voltam sobre o comando de Zorobabelo. Ciro dá toda uma estrutura para essa volta, inclusive devolvendo alguns utensílios desse templo. Quando eles chegam lá, eles começam a reconstruir, colocam algumas coisas lá. Mas existe uma oposição muito ferrinha dos samaritanos. Então, eles começam a desistir disso. Independente disso, os recursos financeiros são escassos. Existe também um edito mais tarde de Dario proibindo a reconstrução do templo. E existe uma profecia de que eles reconstruiriam depois de 70 anos. Mas o versículo 1, no capítulo 1, 2 diz assim. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo. Este povo diz, não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então, alguns acreditavam que não era tempo ainda de edificar a casa do Senhor. Nesse contexto, surge o que? O Senhor levanta o profeta Ageu. Para que? Para que possa incentivar esse povo a dar continuidade à reconstrução do templo. E quem foi Ageu? Ageu foi o primeiro profeta do pós-exílio. Juntamente com Zacarias e Malaquias, que foram os outros dois. E Ageu está dentro do contexto dos doze profetas chamados menores. Não por importância, e sim por número de capítulos. Ele vai exercer o ministério dele durante o reinado de Darío. E esse ministério, por assim dizer, de Ageu, vai durar somente quatro meses. Ele vai de agosto de 520 a dezembro de 520. E ele vai se dirigir principalmente a quem? A liderança. A liderança política, a Zorobabel, que é o governador de Judá. Vai se dirigir a Josué, que é a liderança, por assim dizer, religiosa, que ele é o sumo sacerdote. E aos exilados que voltaram. Então, qual é a finalidade dessas mensagens? Encorajar esse povo e, sobretudo, voltar o quê? A que esse povo tenha intimidade com o Senhor. Porque eles haviam perdido essa intimidade. Eu listei algumas coisas interessantes do livro de Ageu, que é o seguinte. Ele chama a liderança. A liderança, estando à frente, dá mais um incentivo. É primordial para qualquer trabalho dentro, seja na vida circular ou seja na nossa vida religiosa. Que Ageu é apenas um mensageiro do Senhor. Olha o que diz o capítulo 1, versículo 13. Então, Ageu, um embaixador do Senhor, falou ao povo. Então, Ageu é simplesmente o porta-voz de Deus, se assim podemos chamar. Todas as mensagens se iniciam com a frase, assim diz o Senhor. Por quê? Porque as mensagens partem do Senhor. O Senhor dos Exércitos, ele aparece 14 vezes nesses pequenos capítulos, 1 e 2. E vai aparecer nos outros profetas muito mais. Mas quem é o Senhor dos Exércitos? É o onipotente, é o que conduz, é o braço forte, principalmente nessa mensagem. A duração do Ministério de Ageu é de somente quatro meses, como nós já vimos. De agosto a dezembro de 520. E as datas nas mensagens, elas são precisas. Elas são dia, mês e ano. Quer dizer, elas estão datadas para aquela época. E Ageu vivencia o cumprimento das suas mensagens. As quatro mensagens que estão dentro do livro de Ageu, elas são de repreensão, de encorajamento, advertência e esperança. São as quatro mensagens que estão dentro do livro de Ageu. Vamos ver a mensagem número 1. Ela é datada de 29 de agosto de 520 a.C. Vamos ler o versículo 1 a 4 do capítulo 1. Diz assim, No ano segundo do rei Dario, no sexto mês do primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, Azorobabel, filho de Selatiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo, Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, O que estava acontecendo? O povo não estava reconstruindo o templo. A finalidade para que eles voltaram para Jerusalém. Mas eles estavam se dedicando o quê? A reconstrução das suas casas. E essas casas, em alguns comentaristas dizem, que elas tinham um luxo só. Ou seja, elas tinham uma coisa que só os palácios tinham. Forro. E todos os recursos que eles tinham, eles empreendavam nessas casas, deixando a casa de Deus para depois. Então o Senhor, quando fala, ele exorta esse povo, Como é que é isso? Vocês estão construindo a casa de vocês e estão esquecendo a casa de Deus. E com isso, o juízo de Deus começa a pesar sobre ele. Ele diz assim no verso 6, E o que recebe salário, recebe salário num saquetel furado. Ou seja, esse saciar a gente pode até entender como uma sede espiritual. Esse povo estava distante de Deus. Com essa exortação, esse povo começa a temer a palavra de Deus. Diz assim o verso 12, Nós sabemos que diante da palavra do Senhor nós temos o que? Temor e tremor. E essa exortação vai surtir efeito nesse povo. Ele bota assim, no verso 14, E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Selatiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadá, que sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. E vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos. Houve uma atitude depois dessa exortação. Mas o que vai haver? Uma exortação pelo espírito. Há um avivamento. O Senhor vai levantar novamente esse povo, vai encorajá-los, através do quê? Do espírito. E nós vamos ver que o resultado disso, eles de fato começam a reconstruir o tempo. Só que esse encorajamento dura muito pouco. Porque vai durar mais ou menos só 45 dias. Quando vem a segunda mensagem de encorajamento, há um fato interessante. Está havendo a festa dos tabernáculos. E a mensagem vai vir no último dia da festa do tabernáculo. Vamos dizer assim, é como se fosse o marketing de Deus. Porque estava todo mundo reunido. E eles, no meio desse povo todo, a Geu vai dar a segunda mensagem enviada pelo Senhor. E diz assim, o verso 13. Por quê? O desânimo estava vindo pelo saudosismo, por aquele tempo que era lá atrás. Quando os idosos começaram a ver a reconstrução daquele tempo, era pequeno. A dimensão dele era pequena. A grandiosidade não existia como o templo de Salomão lá atrás. Então, eles começam a ficar saudosos. Eles não acreditam que aquele templo vai ser digno do Senhor. E olha o que diz o verso 3. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a verdes agora? Não é esta como nada em vossos olhos comparado com aquela. O próprio Senhor fala para aquele povo. E esse povo está olhando lá para trás. Quem de nós não faz isso? Quem de nós não fica dizendo, ah, porque naquele tempo, porque naquele tempo. E deixamos de fazer o que está nas nossas mãos, no presente, aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Porque ficamos achando que o de lá de trás é melhor. Até pessoas fariam melhor do que nós. Nós não acreditamos no que Deus nos dá para fazer. Mas olha o que o Senhor diz. Ora, pois esforça-te Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te Josué, filho de Zodadak, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. O Deus Emmanuel se pronuncia, ele diz, eu estou com vocês, eu não preciso atemir nada. Lembra quando ele fala para Josué, lá em Moisés? Só que ele diz uma coisa muito importante para todos nós. Esforça-te, esforça-te e trabalhai. O Senhor está conosco, mas a gente precisa colocar a mão no arado. A gente precisa ficar, fazer alguma coisa. Não adianta só a gente se lamentar, não. A gente tem que trabalhar. E no verso 5, o Senhor reafirma a aliança que ele tinha com esse povo. Segundo a palavra que consertei convosco, quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós. Não temeis, a aliança do Senhor permanecia com aquele povo, assim como permanece com nós. Por quê? Porque Deus é fiel, ele não nos abandona jamais. E no verso 9, ele vai dizer uma coisa muito interessante. A glória desta última casa, embora pequena, embora sem os recursos, sem o ouro, sem a prata, sem as cortinas lá do templo de Salomão, ele vai dizer, diz o Senhor dos exércitos, é neste lugar darei a paz, a paz do Senhor, diz o Senhor dos exércitos. Por que esse templo se tornaria mais importante do que o templo de Salomão? Porque Deus estaria presente nela. Jesus esteve nesse templo pelo menos quatro vezes. Ele foi apresentado nesse templo. Ele expulsou os vendilhões duas vezes de dentro desse templo. Ele esteve no átrio desse templo, quando ele viu a velhinha lá, dando as quatro, as moedinhas lá, ofertando. E, sobretudo, quando Jesus morre na cruz, a cortina que se rasga é desse templo. Ela se rasga de baixo para cima. E o que acontece aí? Nós estamos livres dos sacerdotes. Nós só temos o verdadeiro sacerdote, que é o Senhor. Então, a importância desse templo não está nas belezas materiais, está na presença do Senhor que estava ali. Lição para nós. Os nossos olhos estão presentes nas coisas espirituais. Não podemos olhar para as coisas menores. As coisas que o Senhor quer ver conosco são as coisas espirituais. A terceira mensagem, ele vai usar, a Gil vai usar, amando do Senhor, o quê? O Levítico. As leis de Moisés, lá Levítico. Ele vai querer mostrar para nós o nosso pecado. Ele vai nos mostrar que, embora estejamos fazendo coisas santas para o Senhor, nós só somos santificados pela nossa busca ao Senhor. Olha só. Ele vai, o Senhor manda que seja dito aos sacerdotes assim. Ao vigésimo quarto dia do mesmo ano, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor pelo ministro do profeta Agil, dizendo, assim de o Senhor dos exércitos, pergunta agora ao sacerdote acerca da lei, dizendo, porque os sacerdotes eram o quê? O responsável pela vida espiritual desse povo, que não tinha ainda voltado para o Senhor definitivamente. Eles estavam reconstruindo, mas havia ainda uma distância do Senhor. Se alguém leva a carne santa na aba da sua veste e com a sua aba tocar no pão, ou no guisado, no vinho, no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará este santificado? E o sacerdote respondendo, dizia não. Ou seja, cuidar de coisa santificado não nos santifica. E disse Agil, se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto, tocar numa dessas coisas, ficará esse mundo? E o sacerdote respondendo, dizia, ficará imundo. Por quê? Porque o pecado contagia. Nós, se nós não estivermos vigiando, se nós deixarmos vir para a nossa vida, coisas que nos afastam de Deus, embora estejamos dentro da casa do Senhor, praticando coisas para o Senhor, isso não nos dá santificação. A santificação. A santificação é buscando o arrependimento e a graça do Senhor. Olha o 14. Então respondeu Agil e disse, assim é este povo, e assim é esta nação diante do meu rosto, disse o Senhor. E assim é toda a obra das suas mãos, e tudo o que lhe oferece, imundo é. Você já imaginou o Senhor dizendo para nós que aquilo que estamos fazendo para Ele é imundo? Porque estamos em pecado. Mas se nós buscarmos a santificação, se nós colocarmos a mão, a nosso espírito diante de Deus, o Senhor é Senhor para nos abençoar. Quando Ele vê esse povo entrando na sua presença, a graça dEle se manifesta. Há o juízo de Deus, como nós vamos ver no verso 17, Feri-vos com queimadura e com ferrugem, com saraiva, em toda a obra das vossas mãos. E não houve entre vós quem voltasse a mim, diz o Senhor. Mesmo havendo no campo, o Senhor vai ferir eles no campo. E a gente sabe que esse povo era um povo agrícola. Eles precisavam da azeitona para o azeite, precisavam das uvas para o vinho, e o Senhor feriu eles lá. E eles não voltaram para Ele. Ele vai dizer assim, E não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Apocalipse, a gente estudou isso. Que o povo estava vendo acontecer e o povo não voltou para o Senhor. Mas olha o que diz o verso 19. Ainda a semente no celeiro, nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado seus frutos. Mas desde este dia vos abençoarei. A graça do Senhor está pronta a se derramar sobre nós. Nós só precisamos o quê? Não nos arrependermos e buscarmos a sua presença. Malaquias, o que Malaquias diz? Trazei na casa do tesouro, não é? E eu derramei, derramarei sobre vocês, que bênçãos sem medidas. Assim é a graça do Senhor. Ele está pronto para nos abençoar. A gente só precisa o quê? Se arrepender dos nossos pecados e procurar a presença do Deus. Sem arrependimento não existe santificação. É isso que eu já estou dizendo para esse povo. A minha mensagem número 4, ela está de 20 a 23. Existe, todos os comentaristas apontam que essa passagem aqui vai dizer o quê? É a vinda do Messias. É uma mensagem messiânica. Embora ela esteja dando encorajamento para Zorobabel, ela fala aqui sobre a vinda do reino. Porque o Senhor diz assim, Fala a Zorobabel, príncipe de Judá, dizendo, Farei tremer os céus à terra, e derribarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos das nações, e destruirei o carro e os que neles se assentam, e os cavalos que andam montados neles, cairão, cada um pela espada do seu irmão. Ou seja, a humanidade se destruiria, e o Senhor se destruiria todas essas nações. Por quê? Por que a mensagem vai para Zorobabel? Porque o reino de Darío estava passando por conflitos, e ele cairia depois, o reino seria retomado. E o Senhor vai dizer para Zorobabel que ele não precisa temer, porque o Senhor vai estar com ele. Mas o verso 23 diz assim, Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, Te tomarei, ô Zorobabel, filho de Selatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de Selá, porque te escolhi, diz o Senhor dos exércitos. Quando ele diz, por que te escolhi, os comentaristas vão para Jeremias 22, capítulo 24 a 30. Porque diz assim, quer ver? Assim diz o Senhor, escrevei que este homem fica sem filhos, homem que não prosperará nos seus dias, pois nenhum da sua linhagem prosperará para sentar-se sobre o trono de Davi, e reinar daqui em diante em Judá. Ele fala sobre os Jeconias. Jeconias teve sete filhos, mas nenhum deles se assentou sobre o reino de Israel. Então, os comentaristas apontam esse versículo como se o Senhor estivesse restabelecendo o quê? A linhagem de Davi. Por quê? Porque a palavra diz que o Senhor sairia de onde? Da linhagem de Davi. Então, não que ele fosse tornar Zorobabel rei, não. Mas ele está trazendo para a família de Zorobabel novamente o reino. Porque Zorobabel vai aparecer na linhagem de Jesus. Quando ele diz assim, Mateus 1, 11, 12. E Josias gerou Jeconias e seus irmãos no templo do exílio da Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel. Então, há uma intenção, vamos assim dizer, desse retorno para a linhagem de Davi. E ele vai dizer, quando ele bota assim, o selo de selar, isso é autoridade, isso é poder. Em algumas versões diz que esse selo era conduzido ou no peito do rei ou no seu anel, porque ele não se afastava disso. Ele selava as cartas com esse anel. Era o sinal do poder de um rei. Estava ali no selar. E nesse versículo, Jeremias, porque eu não ouvi todo, fala isso. E ele estava tirando isso de Jeconias. Então, o Senhor vai usar essas nações, vai que essas nações vão cair. É um incentivo, é um encorajamento para Zorobabel. Mas, como eu falei, ele não leva Zorobabel ao trono. Mas é um resgate, por assim dizer. E no verso 22, ele bota assim, O reino, ele não fala os reinos. Aqui subentende que seja o reino do anticristo. Então, Deus mostra o seu poder. O Deus dos exércitos, que aparece aqui 14 vezes, é o Deus que vai fazer tudo isso. É o Deus que trabalha nas nossas vidas. E ele vai dizer, eu te escolhi, assim como ele nos escolheu. Então, meus irmãos, aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos, temos que fazer. E outra coisa, o Senhor é prioridade nas nossas vidas. Como no capítulo 1 nós vimos, que eles haviam abandonado tudo isso para cuidar das suas casas. A gente se pergunta, qual é a prioridade de Deus nas nossas vidas? Onde estão as nossas primícias? Será que estamos deixando tudo de lado para cuidar das nossas vidas e deixando as coisas de Deus de lado? No final, eu coloquei alguns questionamentos que são para nós, que diz assim, quais os projetos que eu abandonei para o meu crescimento espiritual? O que eu estou deixando de lado? É a minha leitura bíblica, é a minha oração, é a minha busca pelo Senhor, são os meus dons e talentos que eu estou enterrando? O que eu estou fazendo com aquilo que Deus está colocando na minha mão? O medo, o descaso está ficando na minha vida? Reconheço que a casa de Deus merece prioridade. Às vezes, as nossas campanhas deixamos para lado, não nos envolvemos. Reconheço que a casa de Deus merece o melhor. Isso me chamou a atenção, porque às vezes, quando a gente faz campanha para algumas coisas, sempre é levado, nem sempre, eu estou exagerando, para a casa do Senhor, muitas vezes, são aquilo que não serve. Eu vejo o pastor e eu lá na igreja falam mesmo, vamos ofertar para o pessoal de rua. Gente, a gente tem que levar, não é aquilo que não nos serve, não, é aquilo que nos serve, porque ali também o Senhor está presente, ali também é obra do Senhor. Deus recebe as minhas premissas, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que cuidar da minha família, porque é obrigação minha, mas Deus tem que me levar, até porque o juízo dele vem. Quando esse povo não via crescer, a vida deles, eles deixavam de lado, eles não vinham nada dar certo, é porque a vida espiritual deles não estava em dia com o Senhor. E como desempenhou as tarefas que o Senhor me oferece? Como que eu faço isso? Com amor, com carinho, dando o meu melhor, às vezes a gente quer ver a casa do Senhor, o Senhor vai ser glorificado ali, a gente sabe que o Senhor não habita, como ele fala, em templos feitos pela mão do homem. Mas nos agrada chegar no templo e ver tudo arrumado, tudo bonito, pronto para louvarmos e glorificarmos a Deus. A glória dele vai estar ali, independente de como vai estar. Mas a gente se alegra, e acredito que o Senhor também se alegra, porque ele vê amor no nosso trabalho, no nosso dia a dia. bem, irmãos, é esse o livro de Agil, é essa a nossa lição de hoje. Leiam, procuram ver isso, são dois capítulos, mas são muito ricos. A gente para para ver o que desde ontem, hoje, e sempre o Deus vai estar presente conosco. Que o Senhor nos abençoe no dia de hoje e que a gente possa se encontrar no culto. Tá bom? Um abraço.